Dicas CDs, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O que eu tenho pra fazer? Tome só pra subir. Eu sei que sou nosso portidor. Mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar bota o meu paredão da rifa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo caso com você. Quem precisa de DNA. Garante que amor não vai faltar. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo caso com você. Quem precisa de DNA. Qual gosta seria se eu mandasse você abordar. E pra cantar comigo eu vou convidar ele no roteirinho. Conheci no forró. Do Marcelo. Chega junto. Chega junto. Não chora. Isso não é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer também sou pra assumir. Sei que sou nosso portidor. Mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar bota o meu paredão na rifa. Faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo caso com você. E nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. E faz um teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo caso com você. E nem precisa de DNA. Qual fato eu seria se mandasse você abordar. E parei o DNA só com a julei. Tamo junto. De DNA só com a julei. Oh, tá a chance, a véi. E tá achando que vai, vai me esquecer não Eu também tô aí, aí no seu coração A foto que cê não apagou, a legenda aqui Palavra de amor, escuta o seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem? Um amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? Um amor seu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Uma foto que cê não apagou, a legenda aqui Palavra de amor, escuta o seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem? Um amor seu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem? Um amor seu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Tirei se não falando de amor Paixão, chama 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 Uuuu Olha ali, olha ali, olha ali Doçando bem corradinho Acorda aí jacaré, acorda E essa próxima música agora eu quero oferecer pros casais abaixo do lado Obrigado pela presença de vocês Obrigado Essa aqui ó, é mais sucesso chegando A gente conversa se usa a palavra Só pelo oilá E quando eu crente seu cabelo com as mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Perguntando estou ou porquê eu saí A nossa compromissa edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado Tá muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa se usa a palavra Só pelo oilá E quando eu crente seu cabelo com as mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Perguntando estou ou porquê eu saí A nossa compromissa edificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Camida perfeita o nosso jeito de amar O romance desapegado Tira o seu celular de cima do som Tira o seu nariz É sucesso direitinho Acontece que você gritou em minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais uma leia dessa vida Espero que todas vocês estejam aqui Eu sempre vou te amar Toda essa vida E se que precisar eu vou estar aqui Pode ser num dia ruim ou numa noite fria Eu quero ver você aqui perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero Não quero ficar não Chama-se, vai, vai Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar E acontece que você entrou em minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais um valeu dessa vida Espero que todas vocês estejam aqui Eu sempre vou te amar por toda essa vida E sem que precisar eu vou estar aqui Pode ser num dia ruim ou numa noite fria Eu quero ver você aqui perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você eu não quero Eu posso mais te dar Chama, chama, chama Segura, segura Alvo, alvo, alvo Cadê a cachaça? Cadê? Alô, galera mineira? Chega junto, chega junto A galera que gosta do forró Chama, pá É, Dinei Santo Essa aqui não lembra os corações, ó Mais um, mais um Chama Dinei Santo Dinei Santo Alguém do bairro Cadê a galera? Chega pra frente, chega pra frente Sucesso novo, repetório novo Bora cantar Primeiro, abaixou o título no seu celular Depois, falou que tá sobeira pra me provocar Nunca adianta que eu sei que você gosta Que nem não vai ser fácil você Esquecer assim, vai dar em nada Não põe só pra perder a furada Pai, pai, porque quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Pai, pai, porque quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Você vai voltar pro teu copo pé Primeiro, abaixou o título no seu celular Depois, falou que tá sobeira pra me provocar Por que adianta que eu sei que você gosta de mim Não vai ser fácil você Esquecer assim, vai dar em nada Não põe só pra perder a furada Pai, pai, porque quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Pai, pai, porque quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Pai, pai, porque quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Copa de carinho não é Você vai voltar pro teu copo pé A gente Já não tá mais junto, acabou Acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci Porque eu sinto saudade da sua cama Quando eu perco da vontade Amor, ex-amor Já te superei, mas quero é fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero é fazer amor Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, porque eu já te esqueci E eu não sinto saudade da sua cama Quando eu perco da vontade Quero ver tu me cantar com ele Amor, ex-amor Já te superei, mas quero é fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero é fazer amor Amor, ex-amor Já te superei, mas quero é fazer amor Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela mexidinha, por favor Dá aquela mexidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Chamba, chama Vai, vai Deixa eu ver que tá gravando ao vivo Tá gravando ao vivo aí, ó Não mexe nesse cabo, não Não mexe não Vai dar contato aí, não mexe não Aí Obrigado Oh, papai Que tá gravando é ele Meu parceiro, eu rodei o boizinho do forró Espetacular Chamba, papai É da galera, chega, mas pra mim se é Chega, chega Alô galera, vamos mudar o ritmo aqui, ó Essa música aqui Grava aí, meu parceiro, grava, grava Essa aqui não pode ficar fora, não Chamba Ó o shotinho, todo mundo dançando com ele Uh Ih, solta muita fumaça, pode soltar Tá ficando louco, tanta fumaça Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu oi lá me secou Seu desejo do beijo Caldou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Era tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha Que eu não posso ser dela Já tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu tô bem, tem compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor e verão Foi amor e paixão E agora já era Acaba aí Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já me tem sentido E dançador que não passa Fala que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Já tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela E eu tô bem, tem compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor e verão Foi amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido Só tô que não passa Fala que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Direção Direção Carima, carima Uh Tem muito mais, tem muito mais Daqui a pouco, daqui a pouco Chama, patrão Direção Faz um sucesso Essa aqui pra estourar Vai Uh Chama aí Tirei só E para de se enganar Para de se machucar Está quebrando cabeça Está quebrando cabeça E Admite a mim Está com saudade de mim Saudade dos meus beijos Este seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Este seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse malandrão Deixa aí E volta aqui pro seu nego Ah, cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Ah, cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu me engana? Oh, 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 oh Este seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Este seu namoro tá ficando feio Vai logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Quem tô pra que tu ainda me ama Direção ao vivo aqui, meu, ao vivo Tá gravando, menina Deixa eu gravar mais sucesso Essa aqui tá toda a chance, ó Mais uma! Uh! Bora! Mais uma aí! Uh! Eu não sei que é só sucesso, meu, por direção, né? Uh! Bora pra cá, meu filho! Só faltou a vinheta, só faltou a vinheta Só faltou a vinheta Só faltou a cachaça aí, né? Bora pra cá, vinheta, olha aí! De repente, você chegou em minha vida A lavada uma batida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algo deles proibido De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes nós brigamos Até nós os bloqueamos Quantas vezes nós Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Eu não devia mais, confesso Que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Esse maleta está morrendo De saudade, amor Joga a beijinha, vai! Aí dança, menina, aí dança! De repente, você chegou em minha vida A lavada uma batida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algo deles proibido De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes nós Quantas vezes nós brigamos Até nós os bloqueamos Quantas vezes nós Nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Eu não devia mais, confesso Eu estou Saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Oh, oh Esse maleta está morrendo De saudade da minha pequena eu tô Oh, oh Passa pra você Oh, oh Chama! Chama, pai, chama! Chama, pai, chama! Chama, pai, chama! Oh, oh O meu amante Saiu de casa e diz que ia se vingar E era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite E aí? Um palco de uma dançareira Toda seducente Eu não acreditei Eu me ouvi na minha frente E aí ó Edilene Desce, desce, politense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, politense Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito Pra vingar de mim Edilene Edilene Roda aí Rocha, rocha, pai, arrocha Todo mundo dançando, vamos curtir Edilene 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 Edilene